Borré, borré e borré. Esse é o nome mais ouvido e também falado pela torcida do Internacional nas últimas semanas. E não somente pela torcida, mas também por diversos veículos de imprensa e jornalistas identificados. E nessa, eu também me incluo. Mas ao contrário dos vídeos passados, onde eu trouxe informações, esse vídeo eu começo de uma maneira diferente. Tendo um papo bem direto, reto, franco, como eu sempre tenho com quem acompanha o meu canal. Em relação a Rafael Borré e o serviço. E também de serviço que está sendo feito por parte da imprensa. E mais, expectativas versus realidade. Porque eu tenho visto muitas coisas que não são reais sendo faladas. E muitas bobagens sendo ditas, inclusive, por torcedores do Internacional. Então, se tu me permite, a partir de agora eu quero ter este papo bem franco contigo. Sobre tudo que eu tenho refletido em relação a esta onda de informações diárias sobre Rafael Borré e o Internacional. E o primeiro ponto desse vídeo que eu quero conversar contigo é uma crítica ao meu ramo de atuação. Ao jornalismo. Afinal, estamos acompanhando o verdadeiro show de desinformações em relação a Rafael Borré. É isso mesmo. Desinformações em relação a negociação envolvendo o Borré e o Internacional. E as desinformações já começaram justamente na primeira informação em relação a Rafael Borré. Quando o colega JB Filho divulgou o seguinte. Que o Inter estava acertado com o Borré. Que Borré seria jogador do Internacional. Que estava tudo certo. E esta foi a primeira desinformação em relação a isto tudo. E o tempo acabou mostrando que não. O jogador não estava acertado com o Internacional. Até porque acertado é com assinatura. E não tem nada. E o tempo mostrou que estava errado. Só que desde lá já começou a se criar uma expectativa muito grande na torcida do Internacional. Porque ele teria todos os créditos do mundo. E vocês sabem. Aqui no canal eu sempre dou créditos para os colegas. Sempre digo. Olha. Conforme a informação de fulano. De ciclano. Então como o JB foi o primeiro a dar informação em relação ao Borré. Eu daria os parabéns para ele. O problema é que ele não noticiou que o Inter estava negociando. Ele noticiou que o Inter estava acertado. Que estava tudo certo. E isso cai no meio da torcida do Internacional como uma bomba. Peraí. A gente não estava esperando essa negociação. E agora o Inter está acertado com o cara. Com o Borré. Grande atacante. E aí com o tempo foi se mostrando que não estava acertado. A novela foi se prolongando. E foi criando uma frustração e um sentimento de desconfiança muito grande no torcedor colorado. Em relação a algo que poderia ser evitado. Se tivesse sido melhor informado, melhor noticiado. Tanto é que quem acompanha o canal sabe. Na noite que o colega JB Filho largou essa informação. Eu fui atrás do André Cury. O intermediário da negociação. E gravei um vídeo minutos depois dizendo. Olha, o empresário confirma. O intermediário confirma. Há uma negociação avançada. Mas não há nada certo. Não está nada acertado. Há este negócio avançado. Mas não tem nada assinado. Ainda tem coisas para acontecer. Só que a informação em relação à negociação do Borré acabou virando um pandemônio. Virou uma bola de neve onde parece que todo mundo quer surfar. Isso segue acarretando uma onda de desinformações ou informações desencontradas que estão enlouquecendo o torcedor colorado. E temos outras bases, outras coisas que a gente pode falar. Eu sei que eu posso fazer muitas inimizades, mas quem me acompanha há mais tempo sabe. Eu falo. Azar se não gostar faz diferente. Faz o certo. Eu vou dar um exemplo. Outro exemplo de desinformação. No início se dizia o quê? Que havia uma cláusula de liberação obrigatória e imediata no empréstimo de Borré para o Werder Bremen. Que então era só o Inter fechar com Frankfurt que o Werder seria obrigado a liberar. E quem acompanha o canal aqui sabe. Eu trouxe várias vezes a informação apurada com diversas fontes, inclusive da Alemanha, e trouxe captura de tela da conversa com a fonte aqui para vocês, de que esta cláusula não existia. E ficou comprovado depois também que não existia, afinal o jogador segue no Werder Bremen, mesmo o Inter já tendo o negócio apalavrado, tanto com o Borré quanto com o Frankfurt. Justamente porque não existe isto. O Werder não é obrigado a liberar o jogador. Tanto é que eles querem uma compensação financeira para poder contratar outro jogador para o lugar, como informei ontem por aqui. Só que nisso o torcedor já fica no meio. Não tem cláusula. Vai vir. Tá perto. Aí depois já chega. Não, mas tem cláusula. Não é Bessin. O Werder quer dinheiro, como a imprensa alemã está abordando. Só que enquanto continuava somente na imprensa brasileira, ainda estava controlado. O problema foi que alguns colegas argentinos, alguns nem jornalistas são, são perfis quaisquer de Twitter, acabaram também querendo surfar na onda. E foi quando surgiu aquele fenômeno no Twitter. Bombaço. Fichaço. Borré do Inter. 100% acertado. Borré jogará no Internacional. E novamente o torcedor colorado ficou no meio disso tudo. Porque agora não era somente a imprensa brasileira. Também eram os argentinos confirmando. Borré é jogador do Inter. Está tudo acertado. 100%. E o tempo mostrou novamente que não. Tanto que Borré ainda não está no Internacional e não se apresentou com o restante do elenco nessa semana. Só que isso está causando uma onda muito grande de expectativa no torcedor, que já está sendo substituída por desconfiança e frustração. Porque num dia o torcedor acorda, pega o celular, vai ler as notícias e vê a seguinte manchete. Negócio de Inter com Borré avançou muito nas últimas 24 horas. No outro dia, no caso hoje, já tem jornal dizendo. Negócio de Inter com Borré envoluiu. E já preocupa o Internacional. Com diferença de 24 horas, gente. Não tem como o torcedor colorado não estar enlouquecendo. Claramente, boa parte do jornalismo esportivo gaúcho abriu mão de realmente apurar a verdade. Trazer a verdade. E simplesmente se abraçou em falar o que o torcedor quer ouvir. Ah, o torcedor quer ouvir que está 100% certo? Então vamos dizer que está 100% certo. O torcedor quer, e com razão, que Borré seja do Inter? Então vamos dizer que ele já é do Inter. E não é. E diante disso, eu também acabo sendo acusado por algumas pessoas nas redes sociais. Inclusive aqui no canal, de estar secando a contratação de Rafael Borré. Por que secando, dizem? Porque várias vezes eu vim aqui e disse, olha pessoal, não é bem assim. A negociação ainda não está acertada. Sim, o Borré tem negócio apalavrado com o Inter, o Frankfurt também. Mas tem o Werder, que é parte importante. Ah sim, uma confiança muito grande no Inter, mas também uma cautela muito grande. Tudo isso eu trago, porque eu não estou aqui para iludir o torcedor. Sinto muito se o torcedor colorado vai olhar e vai dizer, bah, mas o Lennon está trazendo más notícias. Eu estou trazendo notícias que eu apurei. Seria irresponsabilidade da minha parte estar aqui há duas semanas dizendo, olha, o Borré já é do Inter. Está 100% certo. Comemora torcedor. Não é verdade. Eu recebi captura de tela de jornalista, renomado, no meio do futebol colorado. Dizendo no sábado o seguinte para centenas de colorados. Fechado. Borré do Inter. Está tudo certo. A apresentação teve a acontecer no domingo, enquanto não tinha nada fechado. E aí nós vamos entrar na parte realmente evidente da expectativa. Diante disso, o Borré, que é sim um bom jogador, é sim um bom atacante, atacante de seleção colombiana, mas parece que no inconsciente do torcedor colorado está se transformando no Messi. Parece que se o Inter não conseguir concretizar esta negociação, acabou o ano. E eu já vi vários colorados dizendo isso em grupos de WhatsApp, que se o Borré não vier, acabou a janela de transferências. Não vai ter valido nada trazer Alário, trazer Robert Renan. E não é assim, gente. Borré é um bom jogador. Aliás, um ótimo jogador. Mas não é o Pelé. Não é o Garrincha. Não é o Cristiano Ronaldo. Não é o Messi. O ano do Inter não acabaria se o Inter não trouxesse o Borré. E eu estou falando isso aqui não como justificativa, porque, repito, a informação que eu tenho é de que sim, há muita confiança e de que sim, o Inter deve fechar com o Rafael Borré. E justamente por isso eu estou tendo esse papo contigo. Para não vir, caso as coisas deem errado, vir aqui e fazer essas reclamações. Para parecer uma desculpa pelo fato de o Inter não ter conseguido a contratação. Só que a torcida do Inter está tratando o cara como se fosse um fenômeno. E não é. É um bom atacante. Vai agregar muito. É uma grande contratação. Mas não é esse craque que, infelizmente, esta onda de informações e desinformações acabou colocando na cabeça dos colorados. De que é um cara essencial. Que sem ele, o ano do Inter não vai para frente. E não é verdade. E convenhamos, agora uma opinião pessoal. Alário é mais matador do que o Borré. E mais, o Valência é melhor jogador do que os dois. E já está aqui. Mas sim, o Borré é um grande jogador. Só o torcedor colorado tem que tomar muito cuidado para não colocar toda a esperança de uma temporada inteira com um bom time que o Inter já tem em somente um jogador. Ou seja, condicionar a sua felicidade, condicionar a sua expectativa somente na contratação de Borré. Que se não desse, não valeria mais nada. O ano havia acabado. E não é assim. É bom jogador. Mas nós não estamos falando do Messi. Nós estamos falando de Rafael Borré. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. Tu concorda ou tu discorda de mim? Não tem problema discordar. O espaço está aberto para todo mundo. Vamos trocar aquela ideia sempre com respeito. Debater em relação a isso tudo. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se. E ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.